Começa agora, Cupidão, o reencontro. Onde vamos descobrir o que aconteceu com alguns de nossos pombinhos depois do encontro com o querido Botão. Bem-vindos de volta. Quando lançou o negócio eu vi, aí comecei a ver de uma vergonha alheia bizarra e eu parei, nunca vi até o final. Oi, tudo bem? Prazer, Murilo. Nossa, nessa parte quando tipo a gente tira a venda e cumprimento um ao outro, eu já tava tipo surtando. E aí eu pensei assim, ah, será que eu cumprimento ele, tipo, dar um abraço ou sei lá, fazendo só um oi, mas aí do nada a gente, tipo, aperta de mão. Deixa eu perguntar, você tem quantos anos? Eu tenho 20, você? Eu tenho 19. Eu menti a minha idade, tava escrito Murilo 18 anos, não sei porquê, eu acho que eu vi que ela tinha 20, eu falei, eu preciso estar mais perto, eu falei 19. Que burro. Nossa, eu quero parar, eu acho que eu parei de ver aqui na outra vez. Vocês se veriam juntos em um segundo date? Pode responder primeiro. Acho que sim. Ah, não sei. Tem que ter a probabilidade. Sim, rendeu. Cara. Deu aquele medo, assim, na corda bamba, que você não sabia o que você escolher. Mas aí deu certo, né? A gente conseguiu dar esse match. O que você achou de participar do cupidão? Foi diferente. Só que aqui eu tava muito nervoso, devo perceber. Hoje eu tava um pouquinho mais tranquilo, porque já tinham me avisado que eu não ia tá num date com ninguém. Na verdade, a gente tem uma surpresa. Aceita o segundo date com a Fernanda? Se vocês pagarem o que vocês estavam prometendo. Tá esperando o quê? Vamos nessa? Nossa, vamos. Como está seu status de relacionamento? Ah, solteira ainda. Gostaria de mudar isso? Ah, eu pretendo, assim, né? Mas eu tô deixando o tempo ao tempo. O que acha de um segundo date com o Murilo? Então, vamos? Vamos. Orçamento aumentou dessa vez. E aí, Lili, tá bem? Só o que você falou da parte de mão. Ah, você escutou, meu querido. Cadê as partes pagas que tinham prometido pra gente? As prometidas, paçoca e água. Um brinde, né? Uma água, primeiramente. Aí. Essa aqui foi de surpresa mesmo. Tava de boa jogando futebol e parei num date com paçoca na França. Falem pra gente, o que os impediu de apertar o botão? Ah, não sei. Tava legal. É, tava, tipo, divertida e eu fiquei bom. Vai que... Iriam em um date oficial fora das câmeras? Ah, eu ia ver. Não vou dar mais munição pro PGM, entendeu? Vou me retirar agora. Não vai ter mais date com o PGM. Entendeu? Vai rolar o jogo, que nem a gente tinha conversado. E fora do PGM, ó, segredos. Ah, foi mesmo, rapaz. Obrigada por voltarem ao cupidão. E fora do PGM, ó, segredos.